Nós tínhamos no primeiro tempo uma equipe que não jogou bem, a Pática, uma equipe que muito lenta em campo, o Atlético acabou botando muita velocidade no jogo, saiu na frente, fez o segundo gol, e aí no segundo tempo a nossa equipe voltou diferente, um pouco modificada com a entrada do Roger e do Everton, fez um bom segundo tempo, empatou o jogo e teve chance até para chegar à vitória. É fruto de um jogo onde a equipe iniciou sonolenta, mas que depois acabou entrando no jogo e teve o jogo nas mãos. A gente, nesses momentos, a gente tem que ser franco, os atletas têm que escutar aquilo que realmente a gente está vendo de fora. Então houve uma queda de rendimento, a equipe não entrou ligada do jeito que normalmente entra, e aí no segundo tempo a gente tem que dar um puxão de orelha, chamar atenção, modificar até mesmo a forma de jogar, mas que felizmente deu certo. Um gostinho diferente, né, que é a primeira vez que eu jogo com uma torcida só, com uma torcida contra, e foi bom, foi gostoso, o time jogou muito bem no segundo tempo, no primeiro tempo nosso time foi muito mal, viu que nós levamos dois gols aí que não pode levar, nosso time tem qualidade, viu que nosso time tem qualidade, e deu para impactar o jogo até para virar o jogo, esse está de parabéns o time. Eu acho que eu entro aqui e as pessoas me elogiam, né, demais, e eu troco só elogios, eles estavam me chamando de chifrudo o tempo inteiro, eu só mostrei os meus chifres para eles, mas com todo respeito, eu acho que faz parte da brincadeira, nunca desrespeitando, acho que eu recebo os elogios da torcida atleticana com sorrisos, porque sei que faz parte do espetáculo, mas também eu brinco, mando beijo, mando tchau, porque isso não vai me afetar dentro do meu trabalho, então, isso são só brincadeiras que eu tento fazer com que um clássico desse seja mais atrativo.